Quando você não está comigo, minha vida vai contigo por aí, não sei pra onde Não posso mais viver assim Meus parabéns agora, feliz aniversário amor Diz pra todo mundo que eu faço tudo pra ser seu grande amor Ontem nos despedimos para sempre, pensava que jamais Você tem que aceitar e tentar se condenar Eu estou completamente apaixonada, amor, eu já não penso mais em Você chegou chorando uma vez mais Eu vim dizer-te uma vez Que durante as minhas férias eu pensei numa viagem Quanto mais eu penso em me deixar Mais eu sinto que não posso Eu sinto uma saudade muito grande Quando lembro dos momentos em que eu Eu sou perdão mais uma vez Que eu vivia No fundo de minha alma Soubesses o que faço para vir te ver Por um seria ter Seu amor Outra vez Dê-me um beijo Que eu serei só tua Tchau 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 E aí Tchau Amém.